Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou limpar a minha geladeira e vou levar vocês comigo, vou dar algumas dicas aqui Espero muito que elas sejam muito úteis pra vocês Já tem um vídeo bem antigo aqui que eu mostro como eu limpo a geladeira, mas é uma geladeira antiga E nessa daqui eu tenho feito diferente A cada seis meses eu tiro todas as peças pra poder lavar e aí limpo por dentro com água, sabão e tudo direitinho E todo mês ou sempre que precisa eu gosto de fazer esse tipo de limpeza que eu vou mostrar hoje pra vocês Tá? Tá bem bagunçada, precisando muito de uma limpeza Primeiro eu vou fazer a misturinha aqui que eu uso da outra vez Tem um vlog, eu vou deixar aqui, é o vlog que eu limpo as coisas da cozinha Que eu fiz essa misturinha, mas hoje eu vou fazer aqui com vocês bem rapidinho Primeira coisa, um borrifador, funil Vou utilizar aqui um medidor para colocar 100ml de álcool 100ml de vinagre de álcool, tá? Porque tem que ser o vinagre de álcool Que é o vinagre que nós utilizamos Para limpeza doméstica, tá? Então eu uso em tudo que é lugar aqui em casa Quem me acompanha sabe Eu uso pra limpar a máquina de lavar Eu uso pra... Eu uso pra limpar banheiro, eu uso pra limpar rejunte Eu uso pra tudo aqui em casa É um produto de limpeza obrigatório que eu compro sempre Agora, 100ml de álcool Tá? O álcool de sua preferência Se você quiser usar aquele de cheirinho Pode utilizar Se quiser usar aquele álcool 70 Também pode utilizar Eu costumo utilizar sabão, detergente Eu gosto muito de utilizar o detergente de coco Mas eu estou sem ele Ou detergente de louça mesmo Hoje eu vou utilizar esse sabão aqui De coco Mas pode ser detergente Eu já fiz com detergente Já fiz com... Detergente de coco O que você tiver aí na sua casa Tá? 50ml Eu utilizei esse copinho aqui como medida Uma coisa... E uma coisa que eu gosto de colocar aqui É uma colher de chá De bicarbonato de sódio Que ele ajuda muito A tirar cheiro da geladeira Ele é maravilhoso O vinagre também Mas o vinagre com bicarbonato É perfeito Mas eu estou sem bicarbonato Então vai ser a misturinha sem ele mesmo Funciona super Tá? E vou deixar o link aqui do outro vlog pra vocês Que eu falo dessa misturinha E agora é só misturar tudo E vamos embora limpar a geladeira A geladeira está uma zona Não reparem Vamos embora limpar isso aqui Aí sempre que eu limpo Eu olho item por item Que tem aqui na geladeira Porque sempre tem aquela coisinha Que estragou Que enfim Deixamos aberto no valor Tipo isso aqui Tiago utilizou E deixou aberto Eu tenho que colocar num pote Ele usou ontem Então dá tempo ainda De colocar no pote Porque senão vai estragar Isso aqui eu usei numa festa Coco ralado Infelizmente vai pro lixo Porque com certeza já está vencido Tchau Tchau Oh, reaching for the love I wonder where you are Oh, we are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search for you, stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I want... Agora com esses paninhos descartáveis aqui É um rolinho que vende no mercado como se fosse um papel toalha Esse meu é da Dua Lex, Dura... Sei lá, Dura Max, eu acho Da Scott Mas tem outro, acho que é da Limpando Da Limpando, tá? Que são paninhos que você pode ir lavando Tá? É ótimo Eu amo pra limpar a minha geladeira Eu uso muito aqui em casa Então eu vou pegar aqui o paninho Eu borrifo ou direto no pano e passo lá Ou eu borrifo na geladeira Na verdade eu prefiro borrifar na geladeira Música Tchau, tchau Gente, eu comprei esses organizadores aqui pra estar organizando a geladeira Então eu vou lavar todos eles e secar e organizar dentro da geladeira Então eu comprei um desse tamanho, mais quadradinho Esse comprido, um pouco mais largo E dois desses que são mais finos, tá bom? Gente, fiz a higienização também no meu freezer Do mesmo jeitinho da geladeira E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou Deixa eu já começar pelo freezer, né? Eu gosto de organizar o meu freezer tudo assim por pote Eu acho que fica mais bonito, organizado e limpo, tá? Mantenho mais limpo quando tem assim potes ao invés de um monte de plástico Então aqui tem de tudo, ó Aqui tem batata, aquelas batatas que a gente come pra congelada, pra fritar Aqui tem drumete, aqui não lembro o que que é Feijão Aí tem um monte de coisa, tem coisas prontas já Tipo, salsinha pra ir usando Salsinha não, isso aqui é coentro Mas aqui tem um franguinho Esse frango que eu mostrei pra vocês no vlog Que são recheios dos pães Sobrou, congelei Tem frango, tem várias coisas aqui, ó Eu tenho um hambúrguer caseiro congelado Então fica esse tipo de coisa Aqui eu deixei Em cima eu deixei bandeja Eu tenho uma bandejinha de carne aqui Uma bandeja de frango Aqui eu acho que eu tenho um pedaço de bacon Nugget, isca de frango E uma carne, tá? Então fica aqui Eu deixei nessa gaveta Que eu tenho aqui em cima Essa gaveta é a parte do turbo freezer Então eu deixei aqui Deixo aqui Aqui tem os gelos, né? E é isso O freezer ele é bem grande Daria bastante pote, bastante coisa aqui ainda Na porta da geladeira Aqui eu só tenho do freezer, né? Só tem a água da Peach Aqui eu tenho gelos Eu tenho usado muito Pra levar na minha lancheira agora Com a fase da bariátrica E aqui tem gelinhos Esses assim Que é bem legal também Na parte aqui de baixo Olha como ficou bem organizadinho, gente Tá vendo? Vou começar aqui pela porta, ok? Aqui eu deixo as garrafas Já me perguntaram por que de tanta garrafa Aqui em casa a gente bebe mais água Quando tá sem garrafinha A gente pega, bebe e vai enchendo É bem mais prático A gente leva a garrafinha pro quarto Então é uma forma que a gente encontrou De beber mais água Então tem as garrafinhas de água Essa garrafa aqui é maior Pra quando chega visita a pé de água Então tem aqui, né? Essa maior Que a gente não vai tomando dia a dia Mas pra servir visita mesmo Ali eu deixo o leite Tem um negocinho próprio pro leite Embaixo tem um compartimento Que eu não costumo colocar nada Porque é mais difícil o acesso Então a gente não usa muito Aqui em cima eu mudei, né? Aqui tem um xarope Tem o meu molhinho Meu tempero caseiro Na verdade, molho não Deixo um bicarbonato Pra evitar cheiro na geladeira Aqui eu tenho maionese Aqui é um porta-lata Que a gente não usa como porta-latas Aqui é a gambiarra do Thiago, né? Mas é vida real A minha sobrinha usou na faculdade Deixou até com canudo aqui Hoje ela foi na faculdade com a gente Sobrou, aí botou aqui Tem um Gatorade Que eu tenho tomado bastante Aqui tem molho caseiro Que estão em uso Aí aqui eu deixei ketchup Ketchup e mostarda Tem uma cobertura pra sorvete Também aqui Tem o hidroesteril Que eu uso pra higienizar a verdura E aqui tem esses molhinhos Que vem em comida japonesa E o Thiago guarda Aí fica aqui Tá? Então é isso na porta Aqui na geladeira Tem essa gaveta extra fria Tá vendo? Aí aqui eu guardo Iogurte, né? Então tem esses iogurtes assim Tá vendo? Tem esse aqui Inclusive que eu comprei pra testar Vamos ver se é bom É... Aqui eu tenho creme cheese Tem esse da Poleng Ó, a geladeira ela pita Quando tá muito tempo a porta aberta E tem esse aqui Da Danubio Também creme cheese Aí aqui eu deixo esses Vigor grego Tá? E é isso Na gaveta extra fria Aqui É... Eu deixei Organizei com esses organizadores Ficou bem legal E aqui eu deixei então Os sanduíches Parti no meio É... Fiz pãezinhos com recheio de frango Com milho Várias coisinhas Cenoura Ficou bem legal E eu parti no meio Porque é o tamanho que eu posso comer E o Thiago também Ele pode comer esse tamanho aqui Se ele quiser mais Ele vai lá e come Pega outro Tá? Pra evitar o desperdício E também o tamanhozinho aqui Certinho que eu posso comer Ok? Aí nessas aqui Eu poderia comprar maior Né? Se a sua geladeira for maior É... Mas eu comprei desse tamanho Porque é o tamanho certinho Na minha geladeira Eu deixei as saladinhas de frutas Já prontas Aqui sobrou Faltou, né? Pra colocar dois potinhos Eu botei ali atrás E aqui eu coloquei Meus Yakult Que eu também gosto de tomar No café da manhã Aqui eu tenho Geleia Manteiga E requeijão cremoso Aí acabou tendo Eu comprei errado Tem duas geléias Então ficou aqui Esse organizador eu achei pequeno Depois eu vou ver se eu compro maior Aí lá atrás fica a quali Também tem atrás aqui, ó Eu deixei um doce de leite caseiro Bem escondido Pra nem lembrar que tem Que eu não posso comer, tá gente? Então aqui eu separei pra colocar Esse potinho, né? Esse potinho, né? Minha queijeira Então tem queijo O porta-frios Tapioca eu guardo na geladeira Então eu deixei aqui E aqui tem essa caixa Que é onde eu guardo fruta Então tem uva e morango aqui Eu guardo melancia Pode guardar melão cortadinho O que você quiser, tá gente? Já cortadinho Higienizado Fica fácil pra gente pegar Já prontinho Higienizado E nessa caixa aqui Dura mais, gente Morango aqui Morango aqui Dura muito Nessa caixa aqui E aí eu tenho duas dessa Porque aí fica aqui Do outro lado Do ladinho a outra Que eu guardo folhagem Mas como eu não tô podendo comer Então eu não tô usando muito Então não tá Eu deixei o pote aqui Aqui eu guardo sobras de Do almoço ou da janta Então aqui tem a sobrinha Do almoço de hoje Inclusive Aqui tem uma sobrinha De salada de fruta Que eu deixei assim Que o Thiago pode comer Aqui também tem uma goiabada Que eu tô pra fazer um bolo Pra receber uma amiga Então eu deixei a goiabada aqui Aqui ficam os ovos Que eu gosto de deixar aqui Não é legal guardar ovo na geladeira Na porta Que conforme você vai abrindo Vai batendo o ovo E aí racha e entra a bactéria Aí lá atrás Tá vendo? Tem outro negocinho de ovo Que é reserva E tem também o potinho De queijo ralado Que tá pra chegar A minha tapoé de queijo ralado Que aí eu vou poder guardar Fora da geladeira Tá? Aquele pote ali não veda muito bem Por isso que tá ali Aqui tem a gaveta Eu aproveito o espaço da gaveta Pra colocar algumas outras coisas Como eu uso muito essa parte aqui Pra guardar as águas Aqui eu guardo suco Então tem tipo Esse AST do Thiago Que é chá, né? Tem outro iogurte Tem uma garrafinha aqui Que tem água de coco Eu tenho tomado bastante agora Com a reeducação E aqui embaixo Fica o legume E algumas frutas, né? Tem verdura também Ali eu tenho Couve-flor Tem abacate Tem batata Tem mamão Batata doce Cenoura Essas coisinhas, né? Tomate Cebola Aí eu deixo aqui também, ó Quando tem Eu tô usando esses porta-metades Eu já deixo aqui dentro Então tem porta-metades da cebola Que aí se eu for pegar a cebola Eu ver esse porta-metade Eu sei que tem cebola aqui dentro E já uso Ao invés de pegar uma nova, né? E eu também tenho Porta-metades de pimentão E de tomate Mas no momento Eu não tenho Nenhuma metade ainda aqui dentro Então fica tudo aqui na gaveta Eu não encho essa gaveta Já tá muito cheia até Mas eu não compro muita coisa Porque aqui em casa Somos só eu e o Thiago E estraga muito fácil as coisas Se a gente não ficar de olho Né? Mas ainda assim A gente acaba comprando bastante coisa Eu pedi uma cenoura pro Thiago Ele trouxe um monte Se eu não inventar De fazer alguma coisa com ela Vai estragar Enfim É isso, gente Esse é o tour pela geladeira Que vocês sempre me pedem É isso aí